Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Mário Ferrari, eu sou o dono desse canal que tem meu nome, Mário Ferrari e eu raramente apareço na frente das câmeras, como eu sou cinegrafista, eu normalmente fico atrás das câmeras e eu gosto de produzir assim em alguns segmentos muito diferentes, por exemplo, uma das coisas que eu fiz assim ao longo do tempo foi gravar shows de artistas, artistas conhecidos, a Vanessa Camargo, Calbi Peixoto, o Agnaldo Timóteo, eles me chamavam sempre para registrar shows que eles faziam e esses shows estão no meu canal, caso vocês se interessem. E outro segmento que eu adoro fazer é vídeo de aventura, vídeo de viagem e uma coisa que eu gosto muito de explorar é a pescaria, vídeos de pesca. Eu comecei produzindo vídeo de pesca nos anos 90 eu e meu companheiro Marco Antônio Guerreiro Ferreira, que hoje ele mora em Natal, mas ele morava em São Paulo e nós tínhamos aí a nossa produtora e a gente viajava muito para o Rio Guaporé, a gente fazia vídeo sobre o Tucunaré aliás, um dos primeiros vídeos lançados no Brasil sobre o Tucunaré foi nosso, nós gravamos em VHS e eram aquelas fitas que a gente vendia por reembolso postal e foi muito interessante. E nos últimos três anos eu fiz três trabalhos muito interessantes no segmento de pesca o primeiro foi no barco até o Calua, esse barco ele sai de Barcelos, que fica no Amazonas e depois ele sobe o Rio Negro e entra em alguns afluentes, no nosso caso foi no Rio Denemi nós partimos, nós vamos até Manaus de avião e depois pegamos um voo de Manaus a Barcelos inclusive um avião muito parecido com aquele da tragédia que foi recente até mas é o destino, não tem jeito. E nessa pesca nós focamos muito aqueles Tucunarés grandes mesmo lá da Amazônia, sabe? E vale a pena ver alguns trechos porque tem cenas muito interessantes Outra aventura que eu gravei foi na pousada flutuante ela fica, essa pousada, chama pousada flutuante Salto Augusto ela fica no norte do Mato Grosso, quase esquina com Pará ali também é região amazônica e ali nós somos atrás mais de peixe assim como o Jaú como o Trairão que chega a dar 19, 20 quilos o Dourado Cachorra, que é um peixe que não é comestível mas ele é super esportivo e uma das coisas que a gente cultiva e sempre passamos esse conceito é de não fazer pesca predatória então nós sempre soltamos o peixe e por fim, então, e a pousada flutuante ela fica no Rio Juruena e é muito gostoso chegar até lá a gente vai de barco, um barco veloz ele chega a dar 90 km por hora ao longo do Rio Juruena ele sempre descendo o rio quando chegamos na pousada, ela fica literalmente no meio do Rio Juruena no rio mesmo ela é fixa, porém ela é flutuante e depois nós descemos o rio continuamos descendo e chegamos numa cachoeira maravilhosa que é a Cachoeira Salto Augusto ali é uma região preservada ali tem uma aldeia indígena e próximo da aldeia nós ficamos acampados nós passamos duas noites lá é uma coisa assim, uma... instalações bem precárias mas a aventura vale tudo e por último nós fomos no rio Mutuca que fica a uns 180 km de Manaus nós vamos por rodovia, por terra e essa pousada, ela é muito, muito confortável muito gostosa e nós também fizemos ali a pesca do Tucunaré então temos cenas assim legais agora um apanhado que eu fiz de melhores momentos desses três vídeos que eu já lancei inclusive eles estão no meu canal e se vocês quiserem ver o vídeo na íntegra vou deixar o link principalmente os amantes de pescaria, tá bom? então esse é o recado que eu queria dar ao longo do vídeo eu vou mostrando narrando alguma coisinha assim em off, tá bom? e vocês vão acompanhando muito obrigado, viu? e se vocês curtirem se quiser curtir, se quiser se inscrever eu vou adorar um abraço tchau 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 essa é muito grande é muito grande Meu deus do céu, você vai, você vai. Esse é aquele lá do barro. Eita, maravilha. Olha o tamanho desse tucunaré. Meu deus, peraí, deixa eu dar um. Hum, tem mais aí. Marquinhos, bota lá. Caramba. 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 Vamos lá. Que coisa maluca. Mostra aqui pra mim. Igual o outro, hein? Olha o rabo dele, olha. Ele tá com o rabo... Parece que... Morderam o rabo dele, né? Tira uma foto. Sim, claro. Tira uma foto, né? Tira uma foto, né? Tira uma foto, né? Que linda! Que linda que ela é, cara! Olha! Tô! Tenta que eu não tenho uma teleobjetiva. Adjetiva! Aaaah! Tchau. 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 Daniel. Obrigado. Fala para nós, Silas. O questionário de satisfação do Motuca Pesca e Aventura de 0 a 10. Está em 11 por enquanto e está subindo, entendeu? Então, eu ouvi dizer que por enquanto você pescou o maior tucunaré. Aí, 82 centímetros. Estão querendo botar 81,5, mas não foi 82. Por enquanto eu sou o que manda lá. Boa, boa. Apertura de formцы de açúcar. Boa! Bose daGM. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.